Sem meias palavras, César Wagner, o delegado do ouvinte. Meus amigos, hoje em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, dois policiais militares morreram e um terceiro ficou gravemente ferido. Os policiais estavam fazendo operações visando combater o tráfico de drogas e foram recebida bala, tiro de fuzil. Mas, primeiro, lamentar a morte de companheiros que tombaram, prestando serviço, defendendo a sociedade. E aqui, mais uma vez, vai meu repúdio a essa parte da mídia de extrema esquerda que deram a notícia friamente. Sequer prestaram solidariedade. Eu vou lá botando, é um nome, no programa de hoje de manhã cedo, na Globo News, que eu ia passando, e deram a simplesmente ler uma notícia, como se policial fosse um saco de cimento. É uma vergonha.